Notícias da Soja, com Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vlamir. Como é que está a sua Curitiba? Boa tarde, João Batista. Abriu o sol pela manhã e já está preparando uma chuvinha aí de uns 150 milímetros agora à tarde aí, para não perder o ritmo. Pois é, nós temos um chuvaréu aí sobre o Paraná, a safra está praticamente plantada, mas agora, como está dizendo aqui o Ildélio Rodrigues Lima, aqui no meu chat do YouTube, o desenvolvimento da soja está lenta devido à falta do fotoperiodismo. Quando não vem chuva, é nuvem e a soja não cresce. Essa é a situação do momento, Vlamir? O sol do Paraná, claro, né? É, do Paraná para baixo, pega uma parte de São Paulo também que está muito parecida com isso, do Oeste Paulista. Parte do sul do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, muita nuvem, e daí não tem luminosidade boa, excesso de água nas costas da soja, germinando no meio da água, vertendo água nas lavouras. Está complicado aqui para baixo, mesmo a coisa que ainda não normalizou bem a chuva no centro-oeste, né? E no norte e nordeste. Pois é, e o Defonso Alzeque, nosso amigo de doutor Camargo, Oeste do Paraná, diz assim, Por enquanto, ninguém sabe o tamanho da quebra da safra 24 ainda. Nós estimamos, você estimou ontem, 10 milhões de quebra, é isso, Vlamir? Olha, João, nesse momento, pela situação que eu estou vendo, e esses meus cabelos que eu não tenho mais de acompanhar o mercado, eu acredito que 10 milhões do potencial produtivo já está perdido, sim, João. Isso é difícil de recuperar, não vai ter semente para replantar, é um monte de fatores, e todos negativos, né? Para um sucesso de uma safra cheia. Poderia, numa condição ideal, João, poderíamos chegar perto de 170 milhões de tonaladas de safra aí. Se tivesse tudo certinho e condições ideais, só que não está, né? Então, agora, se chegar perto de 160, já tem que estar no lucro, já tem que comemorar mesmo, mas eu acho que já vem abaixo de 160 aí, nessa condição de clima, né, João? E lá em cima, nos Estados Unidos também, você acabou de mandar um vídeo para a gente, vamos ver se o Davi consegue colocar no ar, um vídeo mostrando que está nevando agora em Iowa, uma neve atípica, um momento atípico, e a colheita não terminou. É, ainda tem muita coisa para colher, né, no meio oeste americano, e essa neve que começou agora ao meio-dia, é uma neve atípica, né, por isso que está ajudando. Até o mercado de Chicago não esperava, olha a nevasca aí. Olha lá aí, é o Davi sim. O Davi é craque de bola, né, o pessoal me mandou agora... Ele mata no peito e dá de bicicleta. E está nevando lá em Iowa, a questão de uma hora atrás, e isso também está ajudando o mercado aí, que o mercado já está vendo que vai ter mais problema na SAA final. Agora, a colheita final americana, ainda falta 10% da soja para colher, e essa condição de nevasca vai ter perda maior aí, João. O Marco Antônio Locatelli, lá de Los Cedrales, no Paraguai, está dizendo que a previsão de quebra de 10 milhões equivale a uma safra do Paraguai, né? Exatamente, nós já perdemos, provavelmente, um Paraguai aí nessa brincadeira desse clima aí. Esse clima, que nem o pessoal lá de Iowa estava nos apontando, que eles estão vendo a situação, que nem eles estão no Euninho lá, é um Euninho que está antecipando o inverno, o inverno vai vir muito duro, e ao passo que eles estão apontando que o que eles sofreram lá, que eles ficaram, a safra inteira quase com o clima irregular, eles estão vendo por aqui, por isso que o produtor americano lá, eles estão cautelosos e agora eles estão apontando que vão segurar as vendas, esperando que o mercado reaja, eles apontam que tem espaço para o mercado melhorar. E eu acredito que depois de determinada colheita existe mesmo, o mercado tem esse fôlego de furar os 13 e ir para frente aí. O 13 de novembro vai ter mais duas semanas, vai fechar, mas com os meses para frente, lá em janeiro em diante, o ambiente está mudando, o ambiente era um ambiente negativo e pode se transformar em um ambiente positivo, em cima desse senhor clima. Mas também hoje teve negócios, hoje a USDA confirmou agora perto do meio-dia mais 239.500 toneladas de soja americana vendido para o México. Uma venda atípica também, normalmente quem tem comprado bastante lá é o chinês, mas os mexicanos temendo que vai começar a escassear para frente o ferro de soja lá, compraram mais cedo, também está ajudando, esse mercado está em alta aí. Hoje não é por causa do mercado aqui que o clima não está favorecendo, não, é o mercado americano, é clima americano com nevasca aí antes de terminar a colheita, o temor dos americanos de ter nevasca gigantesca para frente e congelar os ramais de hidroviários que eles transportam por Bracaça podem fechar mais cedo por lá, então é muitos fatores aí que agora podem se transformar positivos, né, João? Vamos direto aos negócios, vamos nesse momento direto aos negócios, estamos tendo bons negócios hoje com essa subida em Chicago? Olha, pela manhã o pessoal que a gente conversa aí parece que não tem muita pressão de venda do produtor aí, o produtor vendendo pouco no balcão, não forma muito lote, pouco lote, continua com atraso no porto de embarque, nos portos aí do sul, Príncipe de Santos para baixo, João, por causa dessas chuvas, está atrapalhando os embarques também, então o pessoal não está correndo agressivo para comprar novos volumes, tem interesse sim de soja aí para embarque na segunda quinzena de novembro em diante e a maioria já começando a se posicionar para embarque janeiro, então é essa situação, então não está tendo muita corrida de comprador porque ele não está conseguindo embarcar o que era programado, daí não está querendo pagar o tempo de navio parado aí para novos negócios, e no interior o produtor agora, quem fez negócio até os últimos dias para fazer caixa, já diz que agora vai vender em janeiro por cada ano fiscal, nós estamos numa semana que é antevéspera, amanhã é véspera de feriadão, então depois já a semana morre e volta só a semana que vem, o pessoal com o pé no acelerador e de leve, mas mais de olho no clima do que nos negócios. O Belmiro Rach está dizendo que lá em Rondônia a seca não deixa seguir o plantio, como é que estão os preços hoje, vamos ao balcão. Olha, o balcão gaúcho, ele começa ali nas missões em R$ 133,00 hoje pela manhã, agora à tarde eles poderiam pagar R$ 134,00, vamos dizer assim, por causa do mercado em si de Chicago e dólar. O balcão ali perto do Porto Rio Grande, R$ 138,00, poderá pagar um pouco mais agora à tarde, o balcão do restante sul e sudeste, começa com R$ 120,00, vai até R$ 133,00 na região de Ponta Grossa, e eu acredito que agora à tarde poderia até pagar mais, nas contas que eu estava fazendo agora há pouco, Ponta Grossa poderia estar pagando até R$ 135,00 no balcão, que ainda dá liquidez de exportação, porque o Porto está mostrando a faixa de R$ 144,00, R$ 145,00 em Paranaguá, para embarque em novembro, então ele tem essa condição de pagar um pouco mais à tarde, eu acredito que a maioria dos balcões deve pagar melhor agora, depois das duas. Ok, vamos para os lotes, Lamiro? Mercado de lotes, Mercado de lotes começa ali, o melhor lote continua sendo na região de Cruz Alta, R$ 144,00 a R$ 145,00, provavelmente agora à tarde, R$ 145,00 de manhã, R$ 146,00 à tarde em Passo Fundo, e a gente passa no Porto do Rio Grande, de manhã pagava R$ 150,00 no novembro, R$ 151,50 no dezembro, e R$ 153,00 no janeiro. Agora à tarde, eu acredito que posso pagar R$ 154,00 no janeiro, e R$ 151,00 aí no novembro, aí no lote do Porto do Rio Grande, lote Paranaguá é R$ 144,00, R$ 145,00, do comprador, e a safra nova, mercado safra nova, ele começa com R$ 136,00 no abril, e ele está pagando R$ 140,00 no junho com julho, o produtor quer R$ 140,00, R$ 141,00, R$ 142,00 no maio, o maio está dando R$ 137,00, então mesmo safra nova também não está tendo muita pressão de negócio. Tá. Podemos ir para os prêmios, nos portos? Prêmios, vamos lá nos prêmios. Hoje, em função desse movimento de Chicago positivo, o prêmio não mudou, ele está meio parecido com o final do dia de ontem. Hoje o comprador paga R$ 15,00 acima aí no novembro, o vendedor quer R$ 45,00, R$ 50,00 acima, o prêmio fevereiro, o vendedor quer entregar os R$ 50,00 negativos, centavos, ou R$ 50,00 pontos, o comprador quer pagar R$ 75,00, R$ 80,00 negativo, o março R$ 90,00 com R$ 1,10, o abril R$ 80,00 com R$ 1,15, maio vai para R$ 70,00 negativo com R$ 1,10, e o junho já começa a melhorar os prêmios, R$ 55,60 negativo do vendedor, R$ 90,00 a R$ 100,00 do comprador, no julho já é R$ 45,50 negativo do vendedor, e R$ 85,90 centavos do comprador negativo aí, João. Então o prêmio levemente melhorado nos mais longos e parecido com o final do dia de ontem nos curtos aí, em função de que dólar e Chicago estão em alta, o prêmio daí não precisa pressionar, né? Tá, destaques para farelo e óleo? É, farelo e óleo está começando a entrar na maré mansa, né? Porque quando chega aí depois do dia 15 de novembro, o farelo interno quase não anda nada, e daí vai ficando mais embarque de farelo exportação, mas a farelo exportação é um volume aí que vai ficando limitado de agora em diante, né? As indústrias começam a se preparar para parada de final de ano, manutenção, daí ela só mantém o estoque de farelo para atender o comprador interno, daí não tem muita pressão de mercado externo. Então farelo hoje, na faixa de 2.280, 2.350 tonelada, calmo nos indicativos, está muito parecido aí essa semana, não tem mudado muito no valor do farelo interno, mesmo que farelo externo... Flamir, Flamir, parece que entrou água na sua transmissão aí, deixa eu perguntar para o Davizinho se é o problema comigo, se está certa aí a conexão com Curitiba... É, acho que é o meu programa aí, aqui começou a chover lá no fundão, mas aqui ainda não. É, segundo o Davi, o problema é comigo aqui no Mato Dentro, mas vamos em frente. Muito bem. É a chuva que está subindo aí, João. Vamos lá, o óleo está afasta de 4.300 a tonelada, também calmo aí, pessoal esperando. Pessoal do biodiesel esperando que em 2024 o biodiesel passe a já entrar na fase de B15, porque esse ano passou para o B12, até o fim do ano passado era o B10, agora foi para o B12. O pessoal do biodiesel está preparado, apontando que o Brasil vai colher uma grande safra de soja de novo, estava na hora de passar para o B15, que é a legislação, a primeira legislação criada de biocombustíveis apontava que nós íamos chegar em 2024 no B15. Existe uma pressão grande e aparentemente alas do governo aí, do meio ambiente, da parte do Ministério da Indústria e Comércio, de Energia, estão acreditando que poderia passar para o B15. Isso é muito bom para a soja, para o óleo, para o segmento do grão também interno, porque aumenta a demanda local, né, João? E sair de B12 para B15 é um volume bem grande de óleo que vai usar e basicamente é óleo de soja adicional que vai ser usado para fazer essa diferença no biodiesel, né, João?